Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão, nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia! Oi, Raíssa, bom dia! Bom dia a todos, seguimos cada um da sua casa e trazendo para vocês os destaques da edição de hoje. E a gente começa com uma reportagem do Estadão, apuração do repórter Matheus Vargas, que revelou que o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que é general, foi alertado em 25 de maio que, sem isolamento social, os efeitos da pandemia poderiam durar por aproximadamente dois anos. Esse alerta foi feito em uma reunião interna do Ministério, pelo Comitê de Emergência da Pandemia, com técnicos que fizeram essas observações, que estão, inclusive, numa ata da reunião à qual o Estadão teve acesso. O documento também mostra que foi discutido ali a criação de um aplicativo para monitorar pessoas contaminadas, só que a ideia foi abandonada. E ainda sobre a ação do Ministério da Saúde, uma auditoria do Tribunal de Contas da União está cobrando do Ministério explicações em 15 dias sobre os gastos, os poucos gastos, no combate à pandemia. Essa auditoria revelou que menos de 30% dos cerca de R$ 39 bilhões disponíveis foram efetivamente utilizados até agora. A gente acompanha. O ex-governador Agnello Queiroz, do PT, é alvo de uma operação do Ministério Público que investiga o suposto pagamento de propina na contratação de leitos para a Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e endereços da capital federal. Na casa do ex-governador, a polícia prendeu uma arma que estaria sem registro. Outra ação, essa do MP do Rio e a polícia, cumprem mandados de prisão de cinco pessoas por supostos desvios de R$ 6,5 milhões em contratos da Organização Social IABAS, que é o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, com a Prefeitura do Rio. A sede da organização em São Paulo também é alvo de busca e apreensão. Outro destaque do dia, o Ministério Público de São Paulo denunciou agora de manhã o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, do PSDB, por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, Alckmin teria recebido R$ 2 milhões da Odebrecht para a campanha eleitoral de 2010 e outros R$ 9,3 milhões para a candidatura dele a reeleição em 2014. E agora a denúncia foi oferecida à Justiça que vai decidir se aceita ou não para daí, em caso de aceitação, ser aberto o processo contra Geraldo Alckmin. Ainda não há uma manifestação dele, mas a respeito desse assunto ele tem negado as acusações. Hoje o diretório estadual do PSDB divulgou uma nota em defesa do Tucano. Falar sobre a volta às aulas, porque esse retorno pode representar uma ameaça potencial para mais de 9 milhões de brasileiros. São os idosos e os adultos com problemas crônicos de saúde que vivem nas mesmas casas em que moram crianças e adolescentes, em idade escolar entre 7 e 19 anos, 17 anos, aliás, e que até agora estavam em isolamento, os mais suscetíveis a terem problemas. E São Paulo é o estado com o maior número absoluto de pessoas nessa situação. São R$ 2,1 milhões. Depois vem Minas Gerais e no Rio de Janeiro também há essa expectativa por conta desse estudo. Segundo os dados do consórcio de imprensa, já são aqui no Brasil 82.925 mortos, somando mais de 2.230.000 casos. E hoje, dia 23 de julho, falta exatamente um ano para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Só que esses jogos que seriam abertos no dia 24 de julho, este ano, amanhã, foram adiados por causa da pandemia. Ainda assim, existe muita incerteza. O próprio Comitê Olímpico Internacional fala da necessidade do surgimento de uma vacina até lá. Hoje, o Estadão traz uma entrevista com o diretor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil, Jorge Bichara, falando dos desafios do time Brasil para chegar aos Jogos Olímpicos, caso eles aconteçam. Parte da equipe, de várias modalidades, já está treinando em Portugal, país que já superou há mais tempo a pandemia. Então, parte da equipe embarcou para lá na semana passada e o Estadão traz os detalhes. Cobertura também da volta do Paulistão, que teve ontem a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0. O Corinthians ainda depende de um resultado negativo hoje do Guarani para manter chances de classificação. E o Estadão destaca também atitudes de mau comportamento das duas torcidas, mesmo sem nenhuma pessoa no estádio, sem o estádio vazio, já que os Jogos foram retomados sem público. E agora um destaque para você olhar para o céu, especialmente se você estiver em São Paulo, porque vai passar, tudo indica, o cometa Neowise, que já foi visto no hemisfério norte no início de julho e pode ser observado aqui no Brasil, hoje, inclusive. O ideal, inclusive, é você olhar à direita do ponto onde o sol se põe. Entre o finalzinho da tarde e o comecinho da noite, ele deve aparecer perto da linha do horizonte. Hoje é mais fácil para quem mora em Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, e amanhã em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ele foi descoberto no final de março pela Agência Estacial Americana e lembremos que os cometas nada mais são do que corpos formados por gelo, rochas, materiais orgânicos e vêm dos confins do Sistema Solar. Esse Neowise é um dos poucos cometas do século XXI que a gente vai poder ver a olho nu também, segundo a NASA, que já tinha falado do cometa Halley, que é da década de 80, lembra da comoção que foi para se assistir a passagem pelo Halley por aqui, mas uma passagem frustrante, já que muita gente não viu por conta da poluição luminosa, mas acabou tirando aquele contraste todo da passagem de um cometa. Hoje também foi o lançamento da China, da sua primeira nave espacial independente, a Marte, uma missão para estudar o solo do planeta. A corrida para chegar até lá, o planeta vermelho, é disputada também por Estados Unidos e Emirados Árabes. Vamos esticar o pescocinho hoje então, gente. E estas e outras notícias você acompanha nas plataformas do Estadão. Uma boa quinta para você. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.